A questão 21 Não é uma questão de geometria E olha só que pena, é uma questão que foi anulada Mas vamos resolver assim mesmo E ver se dá para aproveitar ela Então aqui está dizendo o seguinte Dois aviõezinhos Outra manobra agora executada Por dois aviões Escreveu nos céus de Barbacena O nome da aeronave Chavante Com a tradicional fumaça Então os aviõezinhos fizeram essas trajetórias Escreveram aqui o X Chavante Bom, o planejamento matemático Para a letra X foi descrito Como a seguir Então ele diz o seguinte O primeiro avião voa de A até J Percorrendo 20 km De A até J 20 km O segundo avião voa de L até M L até M Percorrendo 24 km As trajetórias marcadas pelas fumaças Problemas sérias e Quem escreveu essa questão Não entende nada de esquadrilha da fumaça Por que Se essa letra X aqui tem uma extensão De 24 km Você sabe o que é isso? 24 km É muita coisa Não dá para você enxergar um X no céu Com a extensão de 24 km Ainda mais se tiver escrito Chavante O X vai estar aqui E a última letra Vai estar lá Daqui a 100 km Não dá para você enxergar isso Se você enxergar um X no céu Você vai ver o início do X aqui E o final da letra Vai estar lá na linha do horizonte Mal vai dar para você entender Que aquilo ali é um X E pior ainda as outras letras Você não vai enxergar as outras letras E outra coisa O avião quando solta a fumaça Depois de uns 500 metros Aquela fumaça já se dissipou toda Por causa do vento Esses aviões da esquadrilha fumaça Quando eles escrevem alguma coisa no céu Eles fazem com tamanhos pequenos Uns 500 metros mais ou menos Cada letra Não dá para fazer isso aqui Então isso aqui está Do ponto de vista prático Está absurdo Mas não foi por isso que a questão foi anulada não Foi por causa disso aqui As trajetórias marcadas pelas fumaças Se dão em linhas retas Sendo um dos ângulos Deixa eu corrigir isso aqui Um dos ângulos Igual a 120 graus Então olha só Alguém aqui é 120 graus Quando você tem Duas retas Se cortando Existe um conceito geométrico Que é Ângulo entre retas Você para ter um ângulo Basta você ter isso aqui Um ponto E duas semirretas Saindo deles Isso aqui é o ângulo Agora quando você tem duas retas Qual é a definição geométrica De ângulo entre retas O ângulo entre duas retas Por definição É o menor dos ângulos Formado Quando essas duas retas Se encontram Quer dizer Você tem que considerar O ângulo agudo aqui A menos que sejam perpendiculares Se forem perpendiculares Aí o ângulo entre as retas É a 90 graus Mas se não for perpendicular Você considera sempre O ângulo agudo Então essa é a noção De ângulo entre retas Observe que não foi isso Que ele falou aqui Ele não usou a expressão Ângulo entre retas Ele falou o seguinte As trajetórias marcadas Pelas fumaças Se dão em linhas retas Sendo um dos ângulos Igual a 120 graus Claro que se você tiver Um ângulo de 120 graus O outro vai ser 60 graus Que é o suplemento dele E aqui vai ser 120 também Porque são ângulos opostos Pelo vértice E aqui também Aqui seria 60 Então essa figura Está de acordo Com esse desenho aqui O problema É o seguinte Desses dois ângulos aqui Quem é o ângulo de 60 E quem é o ângulo de 120 A gente vê que esse ângulo aqui Pelo desenho É maior que esse Então deve ser esse aqui 120 graus E esse aqui ser 60 graus Quer dizer As trajetórias dos aviões Formavam entre si Um ângulo de 120 graus Mas observe que na verdade Ele não falou isso E esse foi o motivo Da anulação da questão Não está claro Se essa trajetória Desses dois aviões Foi assim Vamos fazer um ângulo De 120 graus Direito aqui 120 graus É mais próximo disso aqui Aqui você tem 60 Que é o ângulo De um triângulo equilátero 60 graus E esse outro aqui 120 Então você teria A figura desse jeito Agora você pode ter também A figura assim Aí você teria aqui 60 E aqui 120 Esse ângulo que ele colocou Aqui no desenho Não é nem assim Nem assim Mas pela figura A pessoa fica desconfiada Já que esse ângulo aqui Pela figura Esse ângulo é maior que esse Então fica desconfiado Que esse é o de 120 E não está certo Porque olha só O que ele falou Ao término da manobra Se D É a menor distância possível Se D É a menor distância possível Entre os aviões Em quilômetros Então D Está mais próximo Como assim Maior distância possível Se você tem Uma trajetória definida Que ela já começou E ela terminou aqui Então está definida Essa distância Ele quis dizer Menor distância possível Seria se ele fizesse As trajetórias Desse jeito aqui Quer dizer Você teria aqui O ângulo de 60 graus Entre essas semirretas aqui Descritas pelos aviões E aqui Se fosse desse jeito Você teria uma distância maior Entre os aviões Aqui você teria uma distância menor Então com essa expressão A menor distância possível Ele queria que você fizesse desse jeito Mas está mal feito esse enunciado né Poxa Matemática você tem que ser preciso No que você diz Fala logo Qual é o ângulo Direito Não fala desse jeito Então nós vamos resolver Desse jeito aqui Porque ele falou Menor distância possível Eu confesso a vocês Que quando eu resolvi Essa questão Eu fiz desse jeito Porque eu olhei aqui Esse aqui é o ângulo de 120 É o maior E fiz desse jeito Mas ficou meio estranho né Então por isso O pessoal conseguiu A anulação dessa questão Então vamos fazer desse jeito aqui Olha só Ele deu que essas medidas aqui São 20 km De A até J são 20 km Então aqui você vai ter 10 km Então aqui você vai ter 10 km E de L e ATM São 24 km Então você vai ter aqui 12 E agora olha para esse triângulo aqui Aqui está a distância D entre os aviões A manobra terminou aqui A manobra terminou aqui Os aviões estavam nessas posições Você pode descobrir esse valor de D Usando a lei dos cossenos Nesse triângulo Como é que é a lei dos cossenos? Quadrado do lado É igual a soma dos quadrados Dos outros dois lados Então 10 ao quadrado Mais 12 ao quadrado Menos duas vezes o produto deles 10 vezes 12 Vezes o cosseno do ângulo Entre as duas retas Cosseno de 60 Quanto é o cosseno de 60? Cosseno de 60 graus é meio né? Cosseno de 60 graus É meio E é claro que você tem que saber isso Para resolver a prova Vai precisar Senão você não pode usar a lei dos cossenos Então essa distância ao quadrado Ela vai ficar como? 10 ao quadrado 100 12 ao quadrado 144 E isso aqui vai ficar Cosseno de 60 é meio Meio vezes 2 dá 1 Então esse meio vai cortar com esse 2 aqui Sobrou 10 vezes 12 Então aqui menos 120 Então a distância ao quadrado Quanto é que vai dar isso aqui? Isso vai dar 124 Distância ao quadrado é igual a 124 Então quem é o D? O D é a raiz quadrada de 124 Que dá aproximadamente quanto hein? Isso aqui é perto da raiz quadrada de 121 né? Pertinho Então isso aqui deve dar 11 vírgula pouquinho Porque raiz de 121 é 11 Então como está muito próximo Então vai dar 11 vírgula pouquinho Ele quer saber com aproximação né? Tá então 11 vírgula pouquinho Então essa distância D está mais próxima de quem? Bom 11 vírgula pouquinho Tá aqui né? Mais próxima de 11 Tá acima de 11 Tá abaixo de 12 Aliás tá bem abaixo de 12 Porque se fosse 12 Seria 144 12 ao quadrado 144 tá muito acima né? Esse número aqui tá bem perto de 121 Então é 11 vírgula 1 Alguma coisa assim Então a distância Que resolve o problema Essa aqui 11 Resposta correta Letra D de delta Que resolve o problema Que resolve o problema